A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Steve, estamos saindo. Estou quase terminando. Andy Love, estamos atrasados. Eu não tenho culpa, papai foi transferido. Lisa, está na hora. Diga adeus ao Brian, sim? A CIDADE NO BRASIL Eu sempre vou amar você. Eu prometo. Não faça isso. Não pegue assim. Lembre-se do que o doutor Nelson lhe disse sobre isso. Alguém tem que fazer isso, não é? Lisa, corte esse papo. Vamos embora. Já acabei. Distribuição Columbia Pictures Television. A CIDADE NO BRASIL Versão Brasileira, Herbert Richards. Em geral, é sempre muito difícil falar de qualquer espetáculo esportivo. Mas estes senhoras e senhores, é realmente espetacular. Nunca se assistiu a uma partida tão disputada neste estado. Quando vão instalar o telefone? Ah, eu não sei. Disseram que iam instalar hoje. Ah, parece que estão aterrando bem nas nossas cabeças. Deve ter aeroporto por perto. Essa foi mais uma coisa que o corretor não nos disse. Ah, essa não, Lisa. A gente tem tanta coisa pra fazer. Vem me ajudar. Ah, legal, tudo bem. Deixa eu só ligar um som, que esses aviões me deixam maluca. Nossa, o senhor foi mobilizado. O jogo está parado momentaneamente. Vai ser reiniciado a partida. E agora Billy conseguiu furar o cerco. Disparou pela lateral esquerda, seguindo muito de perto por Forbes. A Billy continua na frente. Forbes vai alcançar Billy. Está tentando, correndo muito junto com ele. Mas Billy é sensacional. Enquanto isso, arranca sozinho pelo centro do Hudson para receber o passe de Billy. E lá está. Billy faz o lançamento perfeito para o Hudson. É um verdadeiro craque. Antes de ser derrubado por Forbes. Indescritível, senhoras e senhores. Vai com o que mais eu. Uma coisa que você mantorra a toxicidade dos seus aniversários e penetra-nos. Lisa, meus pratos de estimação. Júlia, o que você está fazendo aqui? Eu queria só julgar. Não é necessário, meu bem, mas está tudo certo. Por que você não vai ver televisão? Oh, mãe. Não se importe com isso. O dia hoje foi terrível. Seria injustiça de nossa parte, senhoras e senhores, dizer qual o melhor jogador de hoje. Tudo bem. Vai. Liza, onde é que você está? Vem cá me ajudar. Steve, você acha que Júlia vai se dar bem lá na escola? Como é que eu vou saber? O que é que se pode fazer? Contratar um motorista para levar à escola todo dia? O que é que você está fazendo?